A arte é uma fada que transmuta, transfigura um mal destino, prova, olha, toca, cheia e escuta. Cada sentido é um dom. O vigésimo sarau de cenas da Companhia em Cena. Eu quero chamar para fazer o primeiro número, aquele aqui, a gente sempre pede para poder abrir, nosso queridíssimo Orias Elias com Quando Esmalha Enlouqueceu, de Alfonso Guimarães. Orias Enlouqueceu. Quero que Deus me tire a própria vida, se é mentira que te quero. Já menti a tanta gente, mas para você eu sou sincero. Quero beijar o seu corpo inteiro, sem nenhuma exceção. Você é corpo do meu corpo, você é sangue do meu sangue, você é minha paixão. Não é mentira, não, não, não é mentira, não. Juro por tudo que é sagrado, não seja louca, ponha isso na cabeça. Creia em mim antes que eu enlouqueça. Agora sim, de Alfonso Guimarães, o poema Quando Esmalha Enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. E no sonho em que se perdeu, banhou-se toda em o ar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre foi-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E qual um anjo pendeu, as asas para voar. Queria no céu, queria no mar. E as asas que Deus lhe deu, buflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Não é mentira não, não, não é mentira não. Não seja louca, ponha isso na cabeça. Creia em mim antes que eu enlouqueça.